Fala seus moldeagramados, uma das formas mais honestas de levar a vida é saber reconhecer que mesmo sua ideologia, profissão, religião e família estão permeadas de podridão e precisam de críticas para a gente seguir adiante de forma mais íntegra. Negar essa realidade te faz viver em dissimulação. O auto-engano vai te levar a repetir os mesmos equívocos e passar pano até para o que é indefensável. Não é o estilo de vida que resolvi defender. E me sinto bem assim, mesmo que isso me feche portas e gere inimizades. Não importa, sustentarei esses ideais até o fim e espero que vocês também. Por isso, sou um dos primeiros a reconhecer que o jornalismo em nível mundial vive uma crise incomparável nos últimos anos. Com profissionais que se tornaram reféns de magnatas da comunicação que mantém os seus veículos apenas com o objetivo de fortalecer lobbies empresariais e governamentais, pouco do que é produzido nas redações pode ser considerado aproveitável ou digno de admiração. A covardia prevalece e cada vez mais portais de renome apelam para o jornalismo declaratório, em que qualquer figurão de qualquer espectro defende os maiores absurdos do mundo sem que isso seja sequer contestado. A imprensa, no fim das contas, virou um grande podcast flow em que o apresentador se recusa a contestar até se o entrevistado disser que a borda da terra plana é recheada de catupiry. Julian Assange, no entanto, tentou preservar o jornalismo como algo importante, excitante e impactante socialmente e politicamente. E pagou um preço alto por isso com a perda da sua liberdade, que cantou novamente a partir de ontem, dia 25 de junho de 2024, data que já entrou para a história. Julian ficou sete anos na Embaixada do Equador, em Londres, antes de ser preso em 2019. Ao todo, ele esteve privado de liberdade por 12 anos. Após um acordo com os Estados Unidos, poderá, enfim, voltar ao seu país natal, a Austrália. O motivo dessa perseguição prova que Lula nunca esteve errado ao comentar que existem, sim, democracias relativas. Gente que briga e fale liberdade de expressão, direito de gritar, direito de... Ou seja, o cara está preso porque denunciou as falcatruas. Julian Assange virou alvo do governo americano ao publicar diversos documentos e materiais que mostram o envolvimento dos Estados Unidos em crimes de guerra. Desde 2006, por meio do grupo de ativistas Wikileaks, ele publicava materiais sigilosos e se tornou mundialmente conhecido quatro anos depois, ao revelar imagens de um helicóptero americano matando 12 civis no Iraque, fato que rolou em 2007. No mesmo ano, a Wikileaks divulgou 490 mil documentos secretos da participação dos Estados Unidos nas guerras do Afeganistão e Iraque. A terra da liberdade era exposta como nunca antes. Se em filmes produzidos por Hollywood a proposta sempre foi justificar e até glorificar a participação das forças armadas americanas em guerras realizadas em países emergentes, Julian Assange, por sua vez, provou o que todos já suspeitavam há anos. A tal da democracia e liberdade que os Estados Unidos levavam a esses países continham assassinatos de civis e jornalistas, estupros e todo tipo de violência. Não era nem a primeira vez que isso era trazido à superfície. Em 1971, ocorreu o vazamento do Pentagon Papers, que provava que o governo Lyndon Johnson mentiu sobre as ações militares e políticas do país durante o conflito com o Vietnã, onde os Yankees conseguiram tomar um cacete de soldados subnutridos de 1,45m e munidos de armas feitas na base da gambiarra e do bambu. À época, o governo americano agiu de forma idêntica. Nixon, então, no poder, tentou censurar a matéria sobre o caso que sairia no The New York Times, mas a Suprema Corte decidiu que a imprensa americana deveria ser livre. Mas, se o entendimento sobre a imprensa daquele país estava correto há meio século atrás, sobre a Wikileaks, a visão da situação mudou e o presidente era o tão festejado Barack Obama. Apesar do projeto de Assange ter sido premiado diversas vezes e até indicado ao Nobel da Paz pelo reconhecimento de ser uma das maiores contribuições para a liberdade de expressão e transparência no século XXI, a real é que o Wikileaks começou a incomodar poderosos, em especial os norte-americanos. Ainda em 2010, o então militar Bradley Manning foi acusado de vazar esses milhares de documentos ao Wikileaks e o vídeo do helicóptero em Bagdá, o que fere o código penal do país. Por conta disso, o governo teria oferecido uma alternativa a Bradley, ser um infiltrado no Wikileaks ou pegar uma etapa no Chilindró. Ele não traiu seus princípios e sustentou o posicionamento. Na prisão de Quântico, Manning foi alvo de torturas e confinamento solitário. Um dia após ser condenado em 2013, Bradley passou a atender como Chelsea Manning e anunciou que gostaria de ser reconhecida como mulher dali por diante. Assange percebeu que seria um alvo também e naquele momento tirou qualquer possibilidade de rastreio dos endereços da Wikileaks na internet e começou a recomendar que as pessoas só acessassem seu site por meio do navegador Tor, que não deixa rastros. Só que era tarde demais e Assange não seria mais deixado em paz a partir de 2010 e passou a correr o risco de ser até extraditado para os Estados Unidos, onde poderia ser condenado à pena de morte, mas por conta de uma situação que nada tinha a ver com suas revelações sobre os crimes de guerra norte-americanos. Arranjaram uma manobra de tentar fazer com que ele parasse nos Estados Unidos. Como? No fim de 2010, ele foi acusado de cometer crimes sexuais na Suécia. Uma das denunciantes, Anna Ardyn, alega que ele rompeu a camisinha de propósito durante o ato sexual, o que no país nórdico rende até dois anos de prisão. Ardyn, vale ressaltar, é uma cubana anticastrista e empregada em ONGs financiadas pela CIA, uma espécie de Zoé Martinez que morava em Estocolmo e não trabalhava na Jovem Pan. Ao apelar para não ser extraditado caso respondesse pelo caso na Suécia, Assange não foi bem-sucedido e precisou procurar asilo político na Embaixada do Equador, em Londres, onde ficou por sete anos. Em 2019, foi preso na Inglaterra, quando o novo presidente equatoriano, Lenin Moreno, interrompeu o asilo, atitude típica de direitista sul-americano cadelinha dos Estados Unidos. Assange, então, foi preso por 50 semanas por violar condições da própria fiança e a acusação de estupro foi, então, arquivada. Para sair, precisou confessar sua culpa em um tribunal das Ilhas Mariana do Norte por conspirar ilegalmente e divulgar informações ilegais. Claro que, privadamente, não há a menor chance dele ter sido honesto nessa confissão, mas era a chance de sair da prisão depois de 12 anos pelo simples fato de ter feito jornalismo. Roger Waters, um dos maiores defensores de Assange, sempre deixou claro que se ele é culpado, então o músico também seria, porque hoje, no mundo inteiro, milhares de pessoas expõem as ilegalidades de seus governos e países nas redes sociais. Ironicamente, vocês nunca verão nenhum direitista brasileiro dizer que os Estados Unidos perseguem aqueles que revelam seus segredos, enquanto no Brasil, todo dia, nos deparamos com um deputado federal acusando o nosso país de ser uma tirania por prender quem promoveu tentativa de golpe de Estado. Ah, mas foi só tentativa! Não deveriam ser presos, justamente o contrário. Só não estariam presos se fossem bem-sucedidos no golpe, não sendo esse o caso, indiscutivelmente, é cana. E não importa se a pessoa é uma simples vovozinha merendeira de Cornélio Procópio, não há a mínima chance de condescendência com golpismo. Lula também sempre defendeu a liberdade de Assange e recebeu um agradecimento do irmão do jornalista, que, infelizmente, parece muito o deputado Felipe Barros, do Partido Novo, também conhecido como Visconde de Sabugosa. Noam Chomsky, que é o segundo judeu a morrer e ressuscitar logo em seguida na história do mundo, disse o seguinte sobre ele. Julian Assange, ao defender corajosamente as crenças políticas que a maioria de nós professa partilhar, prestou um enorme serviço a todas as pessoas do mundo que prezam pelos valores da liberdade e da democracia. Para diminuir o impacto das denúncias feitas pela Wikileaks, Assange é acusado de ser aliado de Vladimir Putin e um propagandista anti-Ocidente. Não sou advogado de Assange. Ele já tem advogada, é esposa dele e teve dois filhos do cara enquanto ele ainda estava asilado. Ponto pra mim é outro. Os Estados Unidos sempre usaram Hollywood como a maior máquina de propaganda de guerra e do seu estilo de vida e isso parece nunca ter sido um problema para os mesmos cínicos de plantão que teriam feito um estardalhaço se Assange fosse perseguido pela Rússia ou pela China. Enfim, chorem mais, porque não tem como retroagir na exposição da inconveniente verdade. Os Estados Unidos são, no máximo, uma democracia relativa. É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, pique-se em Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, além do YouTube, que são presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok e no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site Del Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto de Conhecimento Liberta. Pra todos aqueles que acham que Assange não promoveu uma mudança radical na visão que o mundo tinha sobre a participação dos Estados Unidos em guerras, só temos uma coisa pra te dizer. Não passarão.